Começa o quadro que eu não sei nada e o PlayHard sempre sabe tudo, que é o Tá Ligado! Não sei se eu ia falar, tá sabendo! Eu ia falar, tá sabendo! Tá ligado! É isso aí! Qual é o assunto de hoje, PlayHard? Vamos falar de um jogo hoje que eu realmente tô muito ligado, que é o Free Fighting! Você tá ligado? Você sabe de tudo isso daí, cara! O cara é especialista em Free Fire, mano! Tô pra dizer pra vocês que pra esse vídeo eu descobri coisas que nem eu sabia, velho! Então vão ser muitas curiosidades! Se vocês curtem Free Fire, que eu sei que vocês estão curtindo, porque eu olho no canal quando tem vídeo de Free Fire! Galera, deixa muito like! Assiste muito! Eu tô curtindo muita visualização, meu Deus do céu! Muito, velho! Então, galera do Free Fire, tamo junto! Deixa o like nesse vídeo! Compartilha! Já se inscreve no canal aí! Assina o sininho! Assina o sininho! Deixa seu autógrafo no sininho! E vamos lá que eu vou ensinar pro Caio hoje alguns mistérios do Free Fire! Todo mundo tá jogando esse jogo! Eu nunca vi! É a namorada, é meu cachorro, é meu pai, é minha tia, é minha avó! Meu Deus do céu! Por que que o negócio tá estourando tanto assim, cara? Cara, realmente! Eu nunca vi um jogo de celular tão estourado na história! Tá certo que Pokémon GO, quando lançou, teve aquele mês lá que foi um... Foi a febre! Foi a febre! Aí literalmente todo mundo jogava! Pessoal vivia na rua! Todo mundo ficava na rua! Exatamente! Era bizarro! Mas o Free Fire já tá mais estável! São alguns meses já com muitos downloads! São mais de 7.5 milhões de downloads na Play Store de Android! Lá na loja do aplicativo Apple, na Apple Store lá! Ele tá em primeiro dos jogos grátis, dos aplicativos grátis há muitos, muitos meses! Uns quatro meses, velho! E isso reflete muito no YouTube! Se você entra pra ver visualização, tanto aqui no Final Level, quanto no meu canal, nos canais de Free Fire, A quantidade de visualização é absurda, velho! Dá o hype total, né? Muito hypeado! O canal do Play, mano! Bate um milhão em cada vídeo! Eu, né? Realmente nunca aconteceu isso comigo! E canal de gameplay, normalmente, isso não acontece! E o diferencial do Free Fire, se você for olhar assim... Pô, existem outros jogos que são mais famosos, que são empresas maiores! Tipo, o Fortnite, que tem pra celular, o PUBG... Que a gente já falou aqui também, né? Já falamos, o PUBG tem pra celular, mas é muito pesado, velho! É muito pesado! Aí trava o celular da galera, não dá pra jogar! O Fortnite, pra rodar ele com gráfico OK, você tem que ter, tipo, um S9! Um celular mais top da... O iPhone X, Max, Triple X! Plus, Super Hiper! Uou! O Free Fire roda qualquer coisa, velho! Então, se você tá procurando aí um Battle Royale pra jogar, baixa o Free Fire! Realmente é muito bom! Não é propaganda, mas é muito bom mesmo! Poderia ser, não é mesmo o Free Fire? Aliás, dá pra jogar nesse celular aqui, que eu acho que é de 1987! Nesse daí, eu não sei, velho! Não faço ideia! Acho que não! Próxima curiosidade! Galera, vocês estão ligados que a febre do Battle Royale não é dúvida nenhuma! Tudo agora é Battle Royale! Até você tava jogando FIFA ali antes! É Battle Royale também! Mas você sabe quando que começou isso? Não sei, não tenho a mínima ideia! Teve um livro japonês... É japonês? What?! Japonês que lançou o conceito... O livro se chamava realmente Battle Royale... Caramba! Em 99! Faz 20! Você não era nem nascido! Eu nasci em 99, rapaz! Você respeita a minha história, pô! E o primeiro jogo que trouxe esse conceito do Battle Royale foi o H1Z1! Aliás, o Arma tentou implementar, né? Mas não conseguiu! Aí depois veio o H1Z1 e a galera começou a jogar um pouco mais... Aí ficaram gripados e fá... H1 e M1, entendeu? Beleza! Tranquilo! Depois desse livro que a gente falou, teve tipo um mangá também, cara! Esse conceito já é bem antigo! Hoje em dia, se você for olhar, ele aparece até em filmes! Tipo... Jogos Vorazes! 5... 4... 3... 2... 1... Os braços são legais! Querendo ou não... Exatamente! É só isso, velho! Os caras tentando se matar, matar os amigos, matar os inimigos... Os caras dão uma facada assim, tentando... É! Já reparamos! Se isso aqui fosse um Battle Royale de matemática, o Caio já tinha, ó... Aí! É, meu parceiro! Aí não manda nada, não manda nada! Mas se fosse uma competição realmente, não é mesmo? A faca sempre ganha dos números, não é mesmo? E galera, agora vamos falar de coisa realmente do Free Fire dentro do jogo, curiosidades, coisas bizarras e etc... A primeira é o seguinte, você sabe como começa um Battle Royale, né? Eu sei, você sai de um helicóptero ou de um avião e cai que nem um paraquedas... Exatamente! Você vai no Free Fire, no caso, você começa uma prancha de snowboard e de repente você puxa um paraquedas! Qual a lógica? Nenhuma! Nenhuma lógica! E você pode comprar pranchas de diferentes, tá? Isso daí, independentemente, mas... Uma coisa que é muito curiosa é que se tem um cara vindo no paraquedas e você cai muito antes dele, às vezes ele não sabe direito como cair, você pode pegar uma arma e matar ele no ar! Ah, mas aí não vale isso, mano, é meio que, né? É meio... eu acho que é meio desonesto também! Isso é elegante, isso é elegante, pô! Mas eu já fiz isso! Pode pegar no meu canal aí e coloca o trecho que o cara tava chegando de paraquedas e eu matei ele! Morreu no paraquedas, meu parceiro! Não deu nem tempo dele chegar! Mas tá na guerra, tá na luta, tudo vale, cara! Vale tudo, meu parceiro! O cara não caiu, demorou, ficou lá surfando e boiando... E foi bonito! É bonito de ver, velho! Ainda mais que é no celular e não é tão fácil igual no PC, né, galera? E, velho, vocês estão ligados que no Free Fire sempre tá lançando personagem novo, pra você escolher cada personagem normalmente tem uma habilidade diferente, ele tem uma vantagem no jogo. Só que o que você não percebeu, ou percebeu, não sei, é que vários personagens têm histórias da vida deles, da relação entre personagens... Respeita a história dos personagens, rapaz! Respeita a história! Mãe, respeita! Free Fire não é só mala na cabeça, tem também toda uma história, uma vida dos personagens por trás. Eu anotei aqui, ó, presta atenção! Andrew é padrasto de Kelly, Maxime é apaixonado por Kelly, mas não recebe nenhuma retribuição. Olivia e Ford são noivos, Misha e Maxime são irmãos. E a lista é gigante, inclusive, tem um novo personagem do Bop, que é o Miguel, que trabalha no Bop. Tem tudo lá, tem o Chaves, tem, mano... O cara do Bop, rapaz! Tem o Chaves, mano! Tem o Chaves, não? Tem não, tem não. Mas o cara do Bop é idêntico ao Wagner Moura do Tropa de Elite. Bota a foto do Miguel, ele é idêntico ao Wagner Moura do Tropa de Elite. Vai subir ninguém! Vai ficar todo mundo aí quietinho aí! Tem a Paloma também, que é uma... Paloma! A Paloma, ela é meio que uma... Traficante de arma, exatamente. É mesmo? Mexicano, né? Ela é uma traficante de arma assim e tal, e ela se relaciona na história com o Miguel. Se você entrar pra evoluir os personagens e for nos fragmentos de memória, você vai lendo tudo. Você falou de personagem, não sei o que é o Miguel, e não esqueceu de falar da Kelly, pô. Falou da Kelly. Kelly, Kelly. Que é linguiça? Eu vou pra você, conhece a Kelly! E uma coisa que vocês conhecem aí são os mapas do Free Fire. Bermuda e Purgatório. Esse primeiro, realmente, Bermuda, velho. Tá ligado o Triângulo das Bermudas? É, onde caem os navios ali. Exatamente, velho. Caem os navios e afundam os barcos. Os helicópteros, velho. Os helicópteros. É tipo um lugar aí, em umas ilhas, que tinha um mistério que sempre que ia um avião pra lá, sempre que ia um barco, ele sumia. E aí, a ilha do Free Fire. Não, vou continuar fazendo o Triângulo das Bermudas, entendeu? Eu tô escrevendo essa piada aqui com a produção. Valeu, hein, galera. Triângulo das Bermudas, entendeu? Eu não estou suportando mais. E aí, lá no Free Fire, eles confirmaram que realmente o mapa Bermuda é inspirado no Triângulo das Bermudas. Que que eu tô fazendo na minha vida? E eu deixei a última curiosidade, a mais misteriosa, pro final. Tô com medo. É o seguinte. Tem um outro mapa, né? Eu falei de Bermuda, tem o Purgatório. No Purgatório, tem uma área lá que chama Moth House. Que se você cair lá numa casinha amarela que tem lá no canto e for lá ver os quadros, as obras de arte dessa casa, uma dessas vai ser muito semelhante ao quadro O Grito. Nossa, eu tô com piadas aqui. Você tá aqui só pra largar aquelas, né velho? Aquelas que tipo, pra encher meus sacos. Eu vou ser o Tio do Pavê, mano. Não, tranquilo. Mas o vídeo é aquele lá, você tá ligado, né? Eu sei. É, exatamente. Igual assim. Nessa casa, se você for pro segundo andar, você vai ver outro quadro, que vai ter tipo uma criatura escura, meio misteriosa. Na real, essa criatura escura... Cara, eu tô com medo já, né? Né? Ela meio que deu origem ao mistério de Outpost, que é outra área do mapa. Onde vários jogadores caíram lá e viram essa figura escura. Ah, eu achei ouvir falar que um cara que tá todo de preto, né? Um bagulho assim. É tipo, um vulto, uma mancha preta. E isso daí é bem famoso no Free Fire. Porque muita gente falou que realmente viu, velho, não sabe se é um bug. Alguns falaram que é tipo, a desenvolvedora do jogo colocou lá uma referência de um jogador que tava muito perto da tempestade. Então ele foi carbonizado ou uma coisa desse tipo. Tem várias teorias. O pessoal na internet, mano. Eu nunca vi isso, mano. Eu já joguei muito Free Fire, velho. Nunca vi isso. Eu quero saber, se você já viu isso ou já achou algum vídeo que tem isso, manda nos comentários aqui pra gente. É um mistério do Free Fire que eu nunca vi, mas muita gente fala sobre ele. Dá medo esse negócio, né? Não quero mais jogar. Você tá com medo? Com medo do Free Fire? Não quero mais. Eu tenho que jogar óculos de realidade virtual aqui do demônio, do pai do fogo. Por que você não quer jogar um Free Fire, velho? Você não quero mais, cara. Que história é essa de carbonizado? Pessoal morto, velho. É morto. É só tiro. É só pra matar com arma. É só matar com sobração, velho. Não dá. Não aguento, velho. Não aguento, velho. Por falar em Dia das Bruxas, a maior atualização do Free Fire até agora foi essa do Halloween agora esse ano. Eles lançaram muita coisa, velho. Muita coisa. E tem uma coisa misteriosa também. Sabe a Momo? Tem a Momo no bagulho? Eita! Vou jogar com a Momo. Eles pintaram a cara da Momo em várias pedras do jogo. E eu acho que a Momo. Muita gente falou, ah, não é? Não parece? Mas lógico que parece. Bota aí, velho. Agora vamos ficar chamando a atenção do mapa de quem já tá acostumado com o mapa de um jeito. Olha que da hora, mano. Bem da hora. Então é isso, galera. Basicamente, essas são algumas curiosidades de Free Fire. A gente pode trazer mais sim se vocês explodirem esse vídeo de like. Quantos likes? 50 mil? 300 mil... 200 mil likes! 200 mil likes nesse vídeo. Só deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha que seus amigos jogam Free Fire. Vai no meu canal lá que tem muito gameplay de Free Fire. Vai no canal do Caio que tem o Battle Royale de guarda-sol. É nóis que voa, like aí estoura. Tamo junto. Final level, tá? Fui. Sabendo.